É ele e aqui estou também com o meu amigo Rafael, grande músico, grande cantor, compositor Ele que já participou do nosso encontro no Atestino lá no Guarujá E sempre junto com a gente lá Rafael, pra mim é satisfação demais tê-lo você de novo no programa do Rodrigão, cara Obrigado, um prazer, gente Um beijo no coração de todo mundo, todos os ouvintes aí, todo o pessoal curtindo aí a TV Guarujá aí E o Rodrigão já mora no coração, né Rodrigão? Fui pagar aluguel, né? Acho que três vezes já no encontro no Atestino Então é um prazer muito grande reencontrá-lo aqui e você cobrir essa festa maravilhosa do Cássio Linha Que é um parceiro aí, já gravei três músicas com ele participando do meu CD Então é um prazer muito grande estar aqui hoje E dia 8 de outubro, tá vindo aí o 11º encontro no Atestino Eu quero ver se o Cássio Linha dessa vez ele vai lá, se acaba da festa Se ele não for lá dessa vez, o ano que vem não tô aqui na edição dele, quero ver Então, e hoje a gente tá lançando com o Cássio Linha aqui, uma moda nova aí Que é Quero Voltar Pro Sertão, é uma música muito bonita, é moda de viola Que o CD hoje é mais raiz, então nós fizemos uma moda de viola E aí, lascando o brasa aí Vai participar também do nosso Encontro no Atestino esse ano lá? Se Deus quiser, cara E ele quer Oxe, eu vou com o maior carinho, o maior prazer Aliás, é um dos locais que eu mais gostei de ter ido Pelo tipo, o povo é maravilhoso, recebe a gente muito bem E você realmente muito atencioso lá Obrigado, Cássio É que a gente não dá pra dar aquela atenção especial Porque é o acorre da bexiga, né? Tem que fazer todo o evento, né? Mas, pô, cara, antes de começar o evento, é festa, né? Ô, Rafael, eu tô vendo que esse CD é o novo CD É, esse é o novo, você ainda não tem ele Esse é meu É, e já estamos começando a preparar o próximo já pra julho do ano que vem Que maravilha Esse ano, aliás Rafael, pra mim é satisfação demais, tá bom? Ô, Rodrigão Obrigado, viu? Com Deus Pega na mão do caba do Nota aqui Pro caba tirar o retrato ali É ele Programa Rodrigão da Parada, sou a gente pra TV Guarujá E Guarutv, uma mistura que deu certo É ele